TV Câmara, a TV do povo de Natal. E aí galera, muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Natal, começando mais um programa Câmara Esportiva. E hoje, início de final de semana, sei que você está animado, já pensando neste final de semana em curtir, tomar aquela cervejinha, curtir com os amigos, familiares, mas fica sintonizado com a gente, porque tem muita coisa bacana por aqui. Vamos falar sobre as datas agora que foram definidas pela Federação Norte Rio Grandense de Futebol, para as finais entre ABC e América, as grandes finais aí do Campeonato Potiguar de Futebol. Mas para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo, que teve início hoje na pista da UFRN, pista de atletismo da UFRN, participantes aí de todo o Brasil, um grande evento e para falar sobre o assunto eu já recebo aqui em nossos estúdios a Magnólia Figueiredo, que é presidente da Federação Norte Rio Grandense de Atletismo e dispensa comentários. Muito boa tarde, Magnólia. Boa tarde, boa tarde para os telespectadores da TV Câmara. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E muito boa tarde, Max Maciel, grande comentarista. Seja bem-vindo novamente comigo, meu amigo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Magnólia. E aí aos telespectadores, falar de atletismo, falar de futebol, sempre bom nesse começo aí de fim de semana. É isso aí. O pessoal está animado. Agora, Magnólia Figueiredo, eu tive hoje cedo lá na pista de atletismo da UFRN. Olha, fiquei impressionado com a estrutura do evento, a grandeza, a grandiosidade do evento. A gente está vendo aí, inclusive, imagens, olha, atletas de todo o país participando. E a gente percebe o alto nível, o alto nível dessas promessas, né, Magnólia? Exatamente. É uma competição que ela contempla alunos de 15 até 18 anos. E é na escola que a gente descobre os talentos esportivos. Então, Natal, ela já reúne condições técnicas e operacionais para realizar qualquer evento, quer seja ele regional, nacional e até mesmo internacionalmente. Então, mais uma vez, estamos sediando o terceiro Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. E esperamos, assim como outros dos estados também esperam, que tenhamos bons resultados. Como é que estão os atletas do Rio Grande do Norte? Qual que é a expectativa para essa competição? A expectativa é muito boa. Nós já tivemos um campeão brasileiro hoje reconhecido. O atleta Michael, ele é de Elode Souza e temos que fazer aí um parênteses, ele não tem onde treinar. E mesmo assim, ele é campeão brasileiro numa prova dificílima, que precisaria de um espaço adequado, que foi o salto triplo. Mas ele é um excelente atleta. Bacana, né, Marcos? As dificuldades aí, já faladas pela Magnólia, a respeito do Michael. Agora, Magnólia, como explicar para quem está assistindo que o Michael não tem onde treinar e ainda assim conseguiu ser campeão brasileiro? O que fez, o que faz um atleta, mesmo sem ter onde treinar, chegar a um título tão importante? Infelizmente, a história ainda se repete, né? Eu acho que acontece com o Michael, o que aconteceu comigo por mais de 20 anos. E eu espero que o Michael não tenha esse tempo todo dentro do seu município. Mas acho que as valências físicas que ele também reúne, né, com a velocidade e a força, são preponderantes. E a vontade de treinar. Então, terminam compensando um pouco e a gente imagina o que é que ele faria se ele tivesse todas as condições para treinar, né? Mas nós vamos sim tentar conversar aí com o governo federal e o município para pleitear um espaço adequado à sala de aula dele para que tenhamos resultados até melhores e outros atletas também passem a se espelhar no Michael, né? Mas, infelizmente, ainda carecemos desse olhar, desse apoio, entendendo que é como se você fosse jogar basquete ou qualquer modalidade de quadra e você ficasse simplesmente fazendo esse treino na rua quando ele deveria ser praticado na quadra. Muito bacana. Quero até parabenizar o Michael pelo êxito, pelo título aí no Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. E eu tive a oportunidade, hoje pela manhã, hoje cedo, de conversar com outros atletas, atletas de todo o país. Vamos conferir. O resultado não foi muito bom, mas por causa das pontas da chuva, mas tudo deu certo e conseguiu o pódio. Quais os seus objetivos futuros? 15 anos ainda, pretende chegar onde? Vão à Olimpíada? Meu sonho é chegar nas Olimpíadas e eu estou buscando isso, se Deus quiser. Eu estou observando que você é alto, né? Qual que é a tua altura e se a altura ajuda? É, 1,37. A altura ajuda muito, a da maior na prajeira, que cada sua categoria vai aumentando cada vez mais. O que você está achando aqui do clima de Natal, a recepção do povo portuguai? O clima é muito bom, gostei da comida e tudo. Pensei que seria só, mas choveu muito, choveu muito. Meu segundo brasileiro e eu já consegui conquistar o primeiro lugar. Como é que foi a preparação para participar aqui dos Jogos aqui em Natal? Ah, foi bem longa, assim, sabe? A minha técnica criou uma equipe e até uma não pôde vir, só que aí a gente conseguiu vir de qualquer jeito, sabe? E a gente está a semana já treinando para essa competição. Eu sou aluno do SESI, mas também integro a equipe do SESI em São Paulo. E, tipo, a minha vivência é sempre manter o bom resultado. Faz tempo que eu não treinava barreira e hoje eu consegui fazer uma das melhores marcas da minha vida. E, sim, tentar chegar nas Olimpíadas, só que com outro foco, em outra prova, que é o salto em distância, que é o que eu mais domino. Que foi quando eu fui para os Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, o ano passado. Que foi pelo salto em distância e fiquei em quarto lugar. E sempre mantendo a disposição e querendo chegar nas Olimpíadas. O que você está achando de Natal? Uma cidade linda. Já estive aqui uma vez, o ano passado. Uma cidade gostosa, calorenta, mas dá para aproveitar o máximo e, sim, se divertir, né? Botar o dia em ordem. Tá aí, Magnolia Figueiredo, Max, Maciel, atletas aí de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Todos eles deslumbrados com a beleza que é Natal. Um ali falou da culinária daqui de Natal, a receptividade e enaltecendo o evento, a organização do evento. Isso é que é bacana, né? Com certeza. Eu acho que isso também é um dos fatores que termina atraindo os atletas quando eles assistem a um evento que ele também tem toda uma estrutura por trás. Então, a gente espera que outros, a partir deste aqui que está sendo realizado Natal, outros atletas daqui, e também está sendo divulgado nacionalmente, outros se estimulem e passem a praticar o atletismo. E uma coisa que ainda enaltece mais o título do Michael é quando você vê aí atletas do SESI, atletas do Vasco, patrocinados e o Michael sem ver nenhum treinar. Então, parabéns, Michael. E chama a atenção da Prefeitura de Eloy de Souza para ver nesse garoto aí um futuro. Vamos tentar ajudá-lo, né? Com certeza. Eu acho que hoje o prefeito já está com um olhar voltado. É um trabalho social, mas para você ver que é possível, mesmo você trabalhando esse lado social, de você revelar atletas e eles almejarem sim, eles sonharem com os Jogos Olímpicos, como a gente viu outros aí, sempre falando do sonho de participar de uns Jogos Olímpicos. Você falou em investir na base, Magdólia Figueiredo. Foi justamente esse assunto aí, nesse tema, de investir na base que o técnico da delegação, do Espírito Santo, acabou enfatizando mais numa sonora, na entrevista que eu fiz com ele lá. Vamos conferir. Na escola a gente tem que pegar lá de baixo para ter um resultado. Acho que nossos governantes têm que ver muito por esse lado, não pensar só na Olimpíada para o resultado, porque não adianta ter lá no topo, ter muito investimento e não ter na base. Então, acho que é por aqui, como está sendo esse resultado, essa competição, com muitos talentos que tem aqui dentro, uma estrutura muito boa e tendo bastante qualidade e quantidade, a gente vai conseguir chegar a almejar alguma coisa mais lá para frente. Não sei se vai ser para 2020, 2024, mas acho que a gente está no caminho certo. É tentando pegar da escola para levar para o clube, para as outras equipes e para o Brasil, né? Muito bacana o depoimento do técnico da delegação do Espírito Santo, Diogo Melo, reforçando as palavras aqui da Magnólia Figueiredo, Max Maciel, também tocando neste assunto de investir na base, investir desde cedo. E é o que a gente percebe que algumas potências a nível mundial, como os Estados Unidos, o trabalho é feito desde a base. As crianças, desde cedo, já se identificam com as modalidades. E isso acaba facilitando e fazendo com que esses países se tornem potências a nível mundial, né, Magnólia? Com certeza. Eu acho que a gente precisa, sim, soltar um pouquinho para esse instrumento tão forte. E eu digo mais, ele vai além de resultados técnicos, né, ele vai na formação do cidadão. Então, ele tem uma intervenção fortíssima que nós precisamos também é ter esse olhar e valorizar. Infelizmente, é que ainda esporte é para quem não tem o que fazer. E quando a gente sabe que hoje, principalmente na atual situação que nos encontramos, quando falamos tanto em violência, é que temos esse instrumento que está a nosso favor, mas infelizmente ele não é utilizado. Magnólia, é muito bacana a tua participação conosco mais uma vez aqui no programa Câmara Esportiva, mas quero, sei que você está apressada, tem uns compromissos aí, aproveita o momento para passar a programação deste grande evento que está acontecendo na pista de atletismo, na UFRN, para convidar para o pessoal de casa ficar a pá e comparecer para prestigiar também. Exatamente, a competição começou hoje pela manhã, como você já falou, né, das oito até quase meio-dia, agora a tarde está iniciando às duas até às seis horas mais ou menos, inclusive nós faremos a abertura no final da tarde, amanhã também iniciará às oito, deverá acabar até meio-dia e à tarde iniciando às duas e vai até às 15h30, 17h30, 18h. Aproveito para desejar boa sorte a todos os participantes, principalmente os nossos, né, representantes. Nós temos grandes atletas que estão disputando essa vaga para o Mundial, porque é bom frisar que essa competição aqui, ela é seletiva para o Campeonato Mundial Escolar, que vai ser realizada agora em maio na Croácia, e nós temos atletas disputando essas vagas, né. Serão 12 vagas no masculino, né, sendo que só seis farão parte da seleção e seis serão representantes de uma escola, assim como também no feminino. Então esperamos que, se não estivermos com a escola representada, que tenhamos atletas na seleção representados. Se quiser falar também dos apoiadores, fica à vontade, Mariana. Essa é uma competição que ela é promovida pela Confederação Brasileira de Esforço Escolar, juntamente com a Federação Norte-Rio-Grandense Escolar, que é presidida pelo nosso amigo, professor Gileno Souto. Tem a parceria com a Universidade Federal, com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com a Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo, e, bom, eu acho que com todos que fazem o atletismo. Uma turma boa chegando aí para fazer com que esse evento tenha todo esse destaque aqui no Rio Grande do Norte. Magnólia Figueiredo, quero agradecer demais a tua presença, reforçar o convite também para o pessoal que está em casa, prestigiar os nossos atletas, prestigiar também os outros atletas também de todo o país. Muito obrigado. Obrigado também, digo para os nossos atletas que eles acreditem. Nós somos frutos daquilo que pensamos e que acreditamos. E eu tenho certeza que é possível vocês representar nesse Campeonato Mundial na Croácia no próximo mês de maio. É isso aí. Muito obrigado. E você, Marcos Mastel, fica com a gente aqui que a gente vai falar dessa decisão ABC e América. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já. Falei o comercial. Falei o comercial. Foi. Falei o comercial. Falei o comercial. Falei. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto